Oi meu amor. Tá, cadê o almoço? Esse aí é teu almoço hoje, ó. Eu tô de castigo por quê? Eu não quero ficar de castigo. Porque tu não sabe votar. Por quê? Não sei votar? Não, tu torce pro time errado. Torce pro time errado? E por isso tu vai só comer salada hoje. Não, não acredito que não vai ter churrasco. Só saladinha. Sem churrasco, sem nada. Isso é castigo demais. Não, aí é castigo demais. Eu não mereço isso. Tá, mas tu já foi votar hoje? Não. Então se tu votar direitinho hoje, tá? Tu vai ganhar uma saladinha de maionese de noite. Ah, já tá. E uma carninha. Tá, mas quem é que vai me dizer pra quem é que eu tenho que votar? Ah, e aí o problema é teu, né? Mas só tem coisa ruim, o que eu vou fazer? Só tem coisa ruim. Aí é um outro problema, um outro departamento, tá? Então tu vai votar certinho? Tá, vou tentar, né? É difícil, né? Pra ganhar salada de maionese, mas é muito difícil. É difícil, né? Já é difícil torcer pro time certo? E qual é o teu time? Ah, já nem sei mais agora. Mas tu tá todo de azul? Camiseta do avesso aí? Já tô torcendo. Tá rebelde? Já tô torcendo pro Rio Grandense. Eu acho que tu botou a camiseta do Grêmio do avesso aí. Ah. Só porque ele não vai ganhar a segunda divisão? Não vai ser campeão? Não sei nem se vai passar pra primeira divisão. Não, mas tá bom. Então de noite tu me dá a salada de maionese? Vou te dar a saladinha de maionese. Vai ter um churrasquinho, uma carninha? Não, churrasco não, carne. Carne, tá bom então. Certo? Tá bom, obrigado. Tá bom. Tá bom pro castigo. Vai. Vai, vai, vai. Tô indo pro castigo. Tá bom, serve aí. Ai, que castigo. Olha aí, ó. Ai, cenoura.